Vera está de marcação se errada com o Romeu. Sua mãe queria muito que você namorese a Rosalina, né? Tinha uma coisa estranha. O quê? A voz da Rosalina estava diferente. O problema de uma vingança combinada... Tem que ser algo legal, mas nada horrível. É quando a gente confia... E essa minha vingança também, ela já sabe. Na pessoa errada. Agora aquela menina vai ver só. Nesta terça, 15 para as 9 da noite, A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta